Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confidele. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não encorras nas suas pragas. Veio Jesus a este mundo, ouviu, para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil, para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou, tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, 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 temos a paz com Deus. Glória, 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 vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou, para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou, para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu, todas as dores que sofreu, a condição em que morreu. Para salvar-te a ti. Para salvar-te a ti. Tudo isto Deus fez em teu favor, para salvar-te a ti. Chama-te agora com terno amor, para perdoar-te a ti. Deve chegar em contrição. Deve chegar em contrição, tendo certeza do perdão. Cristo te estende em contrição. Cristo te estende a sua mão, para salvar-te a ti. Oh, que alegria, que gozo e paz, ter salvação de Deus. E vida nova que satisfaz, alma que busca os céus. Livre das culpas do pecar, longe da dor e do chorar. Tendo certeza de gozar, a redenção de Deus. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos à paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Vamos cantar nos céus. E ouvi outra voz do céu que dizia. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Lucas, capítulo 17, versículo 29. O arrebatamento é como um rapto. O mundo não perceberá o arrebatamento da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher na Bíblia Sagrada é um tipo da igreja. A igreja é representada pela mulher. Por isso, pelo estado da mulher, nós conhecemos o estado da igreja. Uma vez que a mulher representa a igreja, é fácil para quem tem o colírio de Deus em seus olhos, saber qual é a falsa igreja e a verdadeira igreja. A igreja de Jesus não tem um nome organizado pelos homens, porque ela não é uma organização. Ela é um organismo. Ela faz questão de invocar o nome do esposo, como a esposa recebe o nome do seu marido antes do casamento. Assim também, esta igreja noiva faz questão de invocar o nome do esposo. E há uma promessa deste nome vir sobre a esta esposa, sobre esta igreja noiva. A moça vai ali no cartório e dá o seu nome. Prepara os papéis com aquele moço. Logo, ela já sabe qual é o seu novo nome. Ela vai receber o nome do seu marido. Mas ela aguarda o dia do casamento, quando ela a fica conhecendo. Sim, amados, também assim acontece com a igreja. Ela recebe e invoca o nome de Jesus Cristo no seu batismo. E quando Cristo entra nela, o dom do Espírito Santo, então ela recebe o nome de Jesus Cristo, mesmo não tendo ouro nem prata. Ela tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Mas o certo é que o arrebatamento desta igreja noiva, que é composta de pessoas elegidas desde antes da fundação do mundo, não é para quem quer, nem para quem corre, mas para quem Deus chama. O arrebatamento é um rapto, o mundo não verá. Se dará o arrebatamento e as pessoas estarão pregando aí o arrebatamento. Estarão pregando a segunda vinda de Cristo normalmente. Os clubes estarão superlotados, as lojas abertas, as avenidas, como sempre, palco de uma nova moda mais insinuante, mais provocante, que é a passarela pública. As igrejas estarão funcionando normalmente. A política naquele instante estará dando um grande passo, ou qualquer outra coisa assim. Enquanto isto, a noiva está nas bodas do cordeiro. Agora é certo que com o rato dá-se a introdução de grande tribulação aqui na terra. Três anos e meio, a noiva estará nas bodas do cordeiro, enquanto o mundo tem três anos e meio de grande tribulação aqui embaixo na terra. Agora surge-se uma pergunta. Como se escapar desta grande tribulação? Como se faz para estar neste arrebatamento? Uma vez que igreja nenhuma pode me colocar nele? Uma vez que homem algum pode me colocar nele? É somente Cristo? Então a resposta é esta. É somente Cristo. Para isso ele nos enviou um mensageiro profeta, com uma mensagem precursora de sua segunda vinda. Lá no Rio Ohio, em Jeffersonville, estado de Indiana, na América do Norte, quando o irmão Branagh batizava a décima sétima pessoa, diante de uma multidão de mais de quatro mil pessoas, ou mais ou menos, desceu uma bola de fogo dos céus. E daquela bola de fogo saiu uma voz dizendo, como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursorá a minha segunda vinda. Aquilo abalou a muitos. Uns gritaram, outros deram glória a Deus. Pessoas desmaiaram. O periódico, o jornal soltou alguma coisa sobre o assunto. Depois disso, a coluna de fogo foi fotografada sobre sua cabeça. Também a nuvem de anjos que veio no oeste e o levantou para revelar os sete selos. Esta nuvem foi fotografada pelos cientistas, formando o rosto de Jesus Cristo nos céus. A revista Life e outras revistas publicaram esta nuvem como um show celestial. Agora, tudo isso é impressionante. Tudo isso é maravilhoso. E eu fico pensando, se uma luz daquela fosse fotografada sobre a cabeça de um homem desse, que vive curando os enfermos aí, espetáculo não viraria aquilo. Como o povo não correria para cima dele, não é? Mas o importante de tudo, ouvintes, não são estas coisas sobrenaturais que vieram no ministério do profeta. É a mensagem. É a palavra que confirma que tudo aquilo é de Deus. Porque ainda que um anjo descesse do céu e nos anunciasse um outro evangelho, fosse anátema. Nos anunciasse um outro batismo, fosse anátema, abominação. Anátema quer dizer, excomunhão, abominação. E esse anjo trouxe a mensagem da separação. Logicamente, sendo um homem de Deus, um mensageiro de Deus, ele tinha que dizer, sai dela, povo meu. Sai da doutrina errada. Sai da marca da besta. Aceite o Espírito Santo. Aceite a palavra de Deus. Ame a Jesus acima de todas as coisas. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. São Lucas 17, versículo 29. Deus não quis que Ló e sua família fossem destruídos com Sodoma. Como ele não quer que a sua família, os seus filhos sejam destruídos com este mundo. De maneira alguma. Por isso ele tem uma mensagem de separação. O que quer dizer santificação e sem a qual ninguém verá o Senhor. A família de Ló foi a única que sobreviveu à destruição de Sodoma. Privilégio? Não sei. Escolha de Deus. Por quê? Onisciência. A onisciência de Deus explica a predestinação. Ele conhece a toda semente. Ele conhece a todos os corações desde antes da fundação do mundo. Ele sabia se você vivesse no dia de Lutero, se aceitaria a mensagem de Lutero. Desde antes da fundação do mundo, ele conhece você, mesmo que você vivesse no dia de Jesus Cristo, no seu dia aqui na terra, quando ele estava encarnado. Ele conhecia de que lado você estaria, quando toda a sociedade, toda a religião, todos os altos dignatários, sumo pontífices, sumo sacerdotes, estavam gritando, crucificam, crucificam. Deus sabe perfeitamente, desde antes da fundação do mundo, de qual lado você estaria se vivesse naquele dia. Por isso ele conhecia de qual lado você ficaria hoje quando ele viasse a sua mensagem. A última mensagem, a restauração total daquilo que o gafanhoto comeu durante as eras. Quando a vida não está mais nos sistemas, mas sim no grão, no grão do milho, o milho que foi plantado, a semente morreu, foi sepultada na era negra, eles mataram, sangraram, queimaram, sufocaram a Bíblia, sufocaram a palavra de Deus, sufocaram a verdade, venderam salvação, suposta salvação. Sim, meus amados, agora a vida está no grão novamente, aquilo brotou, veio através dos sistemas denominacionais, esta vida, o pé de milho esteve verdinho, bonito, veio trazendo, trazendo, e esse broto foi com Lutero, justificação pela fé. Mas ainda tem os seus cachimbos, os seus vinhos, ainda tinha algumas coisas mais, como muitos sabem, não tinham santificação. Logo veio Wesley, com mais um crescimento, e assim os dons pentecostais. Mas agora onde está a vida? A vida tem que estar no grão, não está em sistemas. O sistema secou, não dá vida mais. Não leva ninguém mais à santificação. Ninguém discerne mais quem é alguém. Ninguém pode apontar mais aquela mulher de tal igreja. Não há separação. Tudo misturado. O sistema secou. E agora a vida está no grão. O sistema tem que ser colhido também, amarrado com joio, para o fogo. Esta união está se processando nesta era. Está nesse instante se processando. Eles estão trabalhando por esta união. Se ajuntando, sendo amarrados pelos seus credos e dogmas, para serem lançados no grande fogo da grande tribulação. Mas enquanto isto, a semente tem recebido o sol, tem recebido a palavra, tem recebido o julgamento. E está aqui sendo separada para o celeiro. Onde está ela? Nesse instante, está aí no seu quarto. É você. Que atenta para a palavra de Deus. Está aí no seu trabalho. Está agora na lavoura. Está agora dentro de um rancho. Numa cidade pequena. Numa cidade grande. Está num escritório. Está dentro de um ônibus. Onde está ela? Deus conhece toda esta semente. Ele via de lá a Abraão separado. Enquanto Sodoma estava reluzindo em pecado. Refletindo pecado. Exalando pecado. Enquanto seus luminosos estavam acendendo e apagando. A cidade estava linda. E o sexo predominando. A injustiça dominando. Ali estavam Ló gemendo, angustiando-se. Agora vejam, irmãos, que havia uma separação quando o fogo começou a chover. Fogo enxofre sobre aquela cidade. Havia uma parede de separação entre eles. E Ló e sua família. Ló e sua família tinham uma parede de separação entre si e os sodomitas. No tempo de Noé, antes que as águas começassem a cair. As paredes da arca. E a coluna de fogo. Quer dizer, a palavra de Deus. As paredes da arca. Sob a palavra de Deus. Que tinha vindo sobre Noé. Era a separação. A porta tinha sido fechada por Deus. A família de Noé estava dentro da arca. Onde está você nesta hora com sua família? Não há alguma coisa que te separa do mundanismo? Aceito sem rejeição alguma neste dia? Neste presente momento não há nada que te separa? Do fogo, da condenação, da vaidade, do nudismo? Não há nada que te separa nesta hora? Do sodomismo? Do julgamento que cai sobre a terra? Não há nada neste estande que te separa? O evangelho que você conhece não te separou? Não te faz uma pessoa diferente neste momento? É um sal licípido. Pise nele e jogam na lata de lixo. E toma o evangelho de Cristo. Toma o evangelho que entra em você. Removendo. Tirando as sujeias. Expulsando os maus pensamentos. Expulsando toda a obra do diabo. Todo desejo sensual. Toda provocação. Toda insinuação. Que faz morrer esta carne e terreno de Satanás. E te faz uma nova criatura. Não há nada que te separa neste instante do mundanismo. Mas se há, meu irmão. Se há, minha irmã. Há algo que te separa. E que te faz gemer ao ver este mundo. Naufragado no pecado. E não sabe o que está para acontecer. Se ele geme com uma crise material. Como será então? Daqui uns dias. O que acontecerá? Começarão a gritar. Gritar desesperados. Como eles já estão dramatizando a coisa. Há uma mensagem que nos separa. Há uma mensagem. Uma cura não separa ninguém. A língua estranha não separa ninguém mais. Pelo contrário, mistura. As profecias não separam ninguém mais. Os dons não separam ninguém mais. O joio e o trigo. Ambos dão glória a Deus pela chuva e pelo sol. O joio também bate palmas. O joio também salta e glorifica a Deus. Caim também oferece culto a Deus. Mas é que seu culto não é aceito por Deus. Jesus vai dizer, não te conheço. Afastai de mim. Ah, mas eu fiz cura. Eu fiz maravilhas em teu nome. Eu tenho milhares de testemunhos. Não te conheço. Você não levou o povo à separação? Você não teve uma mensagem de separação? De santificação? De novo nascimento? Senhor Deus, Pai eterno. O que nós queremos sentir nesse instante não é que estamos misturados, Senhor Deus, amarrados com o joio, mas é que estamos separados como sementes originais sendo também juntados para o sileiro de Deus, para o arrebatamento, para as bodas do cordeiro. Te suplico nesse instante que cada pessoa que me ouve tenha em seu coração a certeza de que o que está dentro de si é uma coisa que repudia o mal, o mal religioso, o mal enganoso deste dia, Senhor Deus, o pecado em todas as suas dimensões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplico esta bênção para cada um dos teus filhos que nesse instante ferve de fé, fé no arrebatamento, fé na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo, bom Mestre, eis meu querer, Tua vontade sempre fazer. Faz-me firme pra resistir às tentações que possam surgir. Cristo, bom Mestre, eis meu querer, mais santidade na vida ter. Faz-me firme Cristo, meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo, bom Mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faz-me firme para lutar para a vitória sempre ganhar. ouvir o Salvador dizer vem descansar em mim e no meu peito encontrarás consolação consolação sem fim Vim a Jesus e lhe entreguei meu triste coração abrigo e paz e gozo achei achei consolação ouvir o Salvador ouvi o Salvador dizer de graça eu sempre dou as águas vivas vem beber da vida a fonte eu sou vim a Jesus e me prostrei as águas que bebi jamais a sede sentirei estando estando sempre sempre ali ouvi o Salvador dizer a luz do mundo estou oh vem a mim pois quem vier a luz terá que eu dou vim a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim e nessa luz caminharei até da vida ao fim amém A CIDADE NO BRASIL